Dizem que o amor é cego, porém Seja onde for, quem procura tem Eu procuro alguém que a minha mente sempre vem Não perdi a fé, mas ainda não vi O meu grande a fé que eu não esqueci Penso nele onde eu ande aqui e ali Eu vou gostar de juntar seu sobrenome ao meu Quem vai cuidar dessa ovelha que se perdeu Tem um certo alguém de quem sou afim Que seja assim, simplesmente enfim Quem tome conta de mim Ovelhinha ao léu sem lar, sem ninguém Farei também a esse alguém Que tome conta de mim Ainda que não muita gente O ache atraente A ele darei o meu sim Eu só peço que se apresse o rapaz Que chegue mais Que falta faz Quem tome conta de mim Eu só peço que se apresse o rapaz Eu só peço que se apresse o rapaz Que chegue mais Que chegue mais Que falta faz Quem tome conta de mim Quem tome conta de mim Quem tome conta de mim Que 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 se apresse o rapaz Legenda Adriana Zanotto